E aí, turma boa! Tudo bem, meus amores? Hoje eu voltei e antes de começar o vídeo eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre acessórios de cabelo. Eu nunca vi uma estação pra lançar tanta tendência, por isso que eu criei uma playlist e vou deixar linkada aqui nos cards pra vocês assistirem também. E o acessório da vez é a tiara com pedrarias e nesse vídeo eu vou te mostrar que é possível fazer a sua reutilizando brincos, pulseiras e até uma tiara velha que esteja dando sopa por aí. Então antes de começar o vídeo não esquece de se inscrever no canal é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, deixa o like, comenta, compartilha. Se você quer aprender a fazer mais dois modelos de tiara eu te espero no meu Instagram. O link e a lista de todos os materiais fica aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta-me, marca, usa a hashtag Madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Eu vou utilizar brincos, os que eu tenho um é de pino, o outro é de pressão. Eu vou utilizar um alicate pra me auxiliar a retirar. É bem simples, eu prendo e faço movimentos de um lado para o outro até soltar. Vai ficar assim e eu repito o processo em todos. Para retirar o de pressão é o mesmo processo, prendo com alicate e retiro. Eu queria uma tiara larga e não estava encontrando sem nada, então encontrei essa bem baratinha que você também pode colocar os brincos por cima dela. Mas eu não queria, então eu decidi retirar para cobrir com o paetê. Então eu começo colocando uma fita dupla face em volta de toda a tiara. Corto o excesso. Depois eu retiro a película de cima. Cortei uma tira no tecido de paetê, medindo 38 por 10 centímetros. Viro para o lado avesso. Veja como é bem simples esse método. Eu coloco a tiara bem no início da tira. Pressiono e venho girando. E o tecido vai colando instantaneamente. Eu aliso a parte de cima para fixar bem o tecido na fita. Como a parte de baixo da minha tiara é mais fina que a de cima, eu vou retirar o excesso do tecido. Eu faço isso dos quatro lados. Vai ficar assim. Agora eu passo um pouco de cola na tiara. Estou utilizando cola quente. E viro o excesso do tecido para dentro. Eu vou virando e esticando bem. Eu faço esse processo aos poucos. Passo cola e depois pressiono o tecido por cima. Depois de ter feito um lado, agora eu vou fazer o outro. O processo é o mesmo. Passo cola e pressiono o tecido por cima. Fica assim. Agora eu vou utilizar a fita de gorgurão para dar acabamento por dentro. Mas veja que a parte de baixo, como eu já falei, é mais fina. Então eu passo um pouquinho de cola e dobro as duas pontinhas da fita. Fica assim. Agora eu vou passando cola por dentro da tiara. Eu sempre gosto de fazer por etapas. Passo a cola, posiciono a fita por cima e pressiono. E assim eu vou repetindo esse processo por toda a tiara. Passo cola e posiciono a fita por cima. No final, eu corto o excesso da fita. Passo um pouco de cola na fita e dobro as duas pontinhas para dentro, como eu fiz no início. Depois eu passo cola na tiara. Posiciono a fita por cima e pressiono. Se ficou parte sem colar, não tem problema. Eu levanto a fita, passo um pouquinho de cola e pressiono. Fica assim. Eu corto o excesso de tecido. Agora eu vou fazer o acabamento. Passo um pouquinho de cola quente. Venho com a fita de gorgurão. Eu deixo um centímetrozinho passando da tiara. Passo mais um pouquinho de cola. E giro a fita. Corto o excesso deixando alguns centímetros. Passo cola. E pressiono. No final, naquele centímetro que eu deixei, eu passo um pouquinho de cola dentro. E pressiono para ficar bem fechadinho. Vai ficar assim. Agora eu vou utilizar a cola de silicone para colar os brincos. Eu passo a cola. Eu também decidi colocar uns pinguinhos de tec bonde para ela poder fixar no lugar que eu queria. Dou alguns pinguinhos. Posiciono no lugar que eu quero e pressiono. Esse mesmo processo eu faço em todas. Passo a cola de silicone. Dou uns pinguinhos com a tec bonde. Posiciono no lugar que eu quero e pressiono. Vai ficar assim. Agora eu vou utilizar pulseiras. Eu corto todo o elástico das pulseiras e retiro todas as bolinhas. Nesse momento eu inventei de utilizar a cola pega mil. Mas gente, continuem com a cola de silicone. A pega mil não funcionou para esses materiais, tá bom? Eu passo cola, vou pegando as bolinhas que eu quero e posicionando no lugar. Nessa hora não tem regra. Pode ficar à vontade para colocar a cor de pedraria que você quiser, o tamanho que você quiser, tudo que você tiver em casa. Eu também utilizei um chatom engrampado que eu tinha. Coloquei também. É só posicionar e pressionar. Uma dica é sempre colocar algumas pedrinhas perto dos brincos, já que esse material é pesado e corre o risco dele querer sair do lugar. Eu vou repetindo esse processo em volta de toda a tiara. Se você quiser encher a parte de cima de pedraria, você pode. Mas no meu caso, o meu tecido era de paetê e ele já tem brilho, já é bonito. Então eu quis colocar esse material só em alguns pontos. Na parte de baixo da tiara, para finalizar, é o mesmo processo. Eu passo cola e vou posicionando as pedrarias no lugar que eu quero. Lembrando que a pega mil, depois que secou, ela não fixou bem esse material. Então eu aconselho continuar com a cola de silicone. Eu vou passando cola e posicionando as bolas. Eu tento sempre deixar os furos meio escondidos. Deixo a parte da pedraria mais bonita à mostra. Ficou pronta e eu amei o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.